Você vai ouvir agora, Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo, a luz do pensamento espírita. Produção e apresentação, Márcia Copelo e Darcy Neves. Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos ao programa Evangelho e Vida. Estamos aqui, Márcia Copelo e Darcy Neves, e hoje o nosso objetivo é estudar o capítulo 27 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, que tem como título Pedir e Obterês. Então, nós vamos falar sobre a prece, sobre tudo aquilo que a gente pede. Então, olá, Darcy, eu vou começar perguntando para Darcy, Darcy, o que é a prece? Oi, Márcia e queridos amigos que nos acompanham nesta hora. É uma vibração de muita alegria de estar vendo, estar discutindo, aliás, melhor, na Márcia, vamos conversar sobre esse assunto. E quando você pergunta, assim, o que é a prece, nós vamos lá direto no item 9 desse capítulo, que ele diz para a gente o seguinte, que a prece é uma invocação, mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a que se dirige. Então, nós estamos vendo aqui, ela é uma invocação, é um pedido, não é, que nós vamos ter. E lá no Livro dos Espíritos, não é, vai dizer para nós que a prece é um ato de adoração. E vai dizer que orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Então, eu acho que por aí a gente já vai começando a entrar nesse tema tão bonito, né, que vai falar justamente sobre esse momento em que a gente abre a nossa boquinha, oris, né, é uma palavra em latim que é ser a boquinha. A gente vai abrir a boquinha, mas a gente vai abrir, além da boquinha, né, a gente vai abrir o nosso pensamento para a gente se colocar em comunicação com ele. E com o coração também, né, Darcy? Abrir o nosso coração. O sentimento. E aqui no Livro dos Espíritos, a gente diz que as três coisas que a gente pode propor por meio da prece é o louvar, quer dizer, quando a gente está fazendo reconhecimento a Deus pela sua grandeza, pela sua obra, não é? Então, nesse instante, a gente demonstra a humildade perante esse Criador de todas as coisas. Então, na prece a gente pode louvar, a gente pode pedir, não é? Sempre em favor de alguém ou em favor de nós próprios, não é? E também agradecer, a gente vai agradecer a ajuda recebida, o objetivo que a gente conseguiu atingir, ou a gente se livrou de um perigo, não é? Ou então a gente ter recebido uma graça, recebido um grande favor. Então, ele está aqui, essas informações nós estamos, então, colhendo em o Livro dos Espíritos, não é? Isso está na pergunta 659, quando eles falam sobre o caráter da prece, não é? É bem interessante. E aí eu vejo, Darcy, que na maior parte das vezes nós somos grandes pedintes, não é? E assim a gente acaba nem agradecendo, que pelo menos agradecer. Porque a gente sabe, às vezes, que são coisas pequeninas no nosso dia a dia, que tem sempre alguém ali nos ajudando, que a gente não se dá conta, não é? Que a gente não se dá conta. É, o que você está falando é muito importante, Márcia, porque quando nós estudamos as questões a respeito dos amigos espirituais, e quando nos dizem, né, que eles estão sempre, sempre diuturnamente ao nosso lado, a gente só tem a agradecer. Porque ali, quando falou, às vezes, nós somos, a gente é tirado, vamos assim dizer, de algumas situações e a gente nem se dá conta. Não, não se dá conta mesmo. Isso, por isso que a gente tem que agradecer. E a gente vê, às vezes, assim, são coisas muito simples, às vezes você está precisando de uma ajuda, e às vezes é um amigo que liga, que de repente esse amigo foi inspirado e te telefonou numa hora que você estava precisando daquele auxílio. Então, com certeza, eles nos auxiliam, nossos amigos espirituais, nossos anjos da guarda, nos auxiliam o tempo todo. Mas a gente também fica pensando, Darcy, se o pai conhece tudo aquilo que a gente precisa, por que será que a gente ainda precisa pedir? E aí a gente vê que Deus faz com que a gente tome as nossas decisões, porque é a única forma que a gente tem de crescer. E ele fala isso no Evangelho aqui, dizendo que Deus deixa para que a gente possa desenvolver a nossa inteligência e, principalmente, o nosso livre-arbítrio, para que a gente possa tomar as melhores iniciativas. Então, ele sabe, mas ele quer que você, por meio da sua vontade, diga para ele, olha, eu quero isso. Nem sempre a gente vai ter, né, Darcy? Porque depende daquilo que é bom para nós. Então, a gente sabe que nós temos leis que não são mexíveis, vamos dizer assim, que são as leis de Deus e aquilo que, de alguma forma, já veio pré-determinado para que nós vamos passar nesta encarnação. Mas mesmo a forma de nós passarmos pelas nossas vicissitudes, elas podem ser alteradas em função da nossa postura, em função de como a gente trata a nossa vida, em função de que pessoa que nós somos aqui. Então, nós temos, assim, uma noção do caráter das nossas encarnações, das nossas vicissitudes, ou o que a gente vai passar. Mas a forma como nós vamos passar, e encarar isso depende muito de nós, né? Então, eles dizem para a gente que Deus não nos deu inteligência e razão para que a gente ficasse sem serventia. Então, a gente exercita o nosso querer através da prece, né? Senão, nós seríamos assim, teríamos uma vida muito mecânica, como uma arionete. Exatamente. Ou então a gente cruzaria os braços, não é? Para dizer assim, aí eu vou esperar por Deus. Mas Deus não quer filho preguiçoso. Exatamente. Até tem uma história no Evangelho que fala isso, né? Do homem lá que está no deserto. Isso. Pode contar para a gente, querida. É. Porque ele diz que o homem está no deserto morrendo de fome. E ele fica lá, e ele fica pedindo a Deus, pedindo a Deus. Deus não vai fazer com que o Horázes apareça na frente dele. Mas ele testa a fé dele, porque ele pede, e ele diz assim, né? Ele acaba tendo uma inspiração de seguir. Ele tem vários caminhos para seguir, mas ele vai por um caminho que dá num pequeno oásis. Então, ali no Evangelho, fala para a gente, olha, se ele é um homem de fé, ele imediatamente levanta com todas as forças que ele é ajudado, e ele agradece infinitamente ele ter tido aquela inspiração e ter tomado o caminho certo para poder beber a sua água e ter resistência para a sua vida. Mas se ele é um homem de pouca fé, ele fala, nossa, que bom, olha que ideia genial que eu tive. Isso mesmo. Achando que tudo é dele, que não é, nós somos ajudados o tempo todo, não é, Darcy? É, isso mesmo. Mas às vezes, você falou muito bem, ai, mas que bom, eu tive uma ótima ideia. É, a partir do momento que nós estamos aqui estudando e refletindo sobre tudo isso, nós vamos ver que o nosso bom anjo nos sugeriu aquela ideia. Então, nessa hora, o que a gente vai dizer? Ah, meu Deus. Mas que bom. Muito obrigada pela inspiração. Exatamente. E isso, obrigado por eu ter escolhido este caminho que vai me levar a esse resultado. Eu agora vejo, né? Eu posso tomar, eu posso tirar a minha sede, né? Então, a gente começa a perceber, meus amigos, que nós vamos precisar ter essa atitude de humildade e de reconhecer o quanto nós somos atendidos e nem nos damos conta, não é? E às vezes, você falou bem, né, Darcy, humildade, porque a gente sempre acha que sabe o que é melhor para nós e nem sempre nós sabemos. Nós somos ainda muito imaturos, muito imperfeitos e quando a gente pede e não acontece aquilo que a gente quer, muitas das vezes a gente se revolta com Deus, ainda mais nesses momentos que nós estamos vivendo agora, muita revolta também, nós estamos vivendo um momento, quem vai nos ouvir nesse programa mais para frente, nós estamos num momento de pandemia em todo o nosso planeta, então também gera muita revolta, muitas perdas e esse é o momento de nós aceitarmos a providência divina, a vontade do Pai, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Então, às vezes, as coisas não acontecem como a gente quer e logo adiante nós vamos ver outro acontecimento falando, nossa, se tivesse acontecido aquilo comigo, eu hoje não estaria bem, porque Deus sabe o que é melhor para nós, mesmo nos momentos de perda, né, Darcy, porque a gente sabe que isso que nós estamos vivendo, perdas de seres amados, de amigos, de parentes, de pai, de mãe, mães perdendo filhos, mas a gente sabe que aqui, como o Evangelho também nos fala, é do nosso egoísmo também, né, Darcy, da nossa vaidade, orgulho, porque a gente sabe que nós estamos aqui em aprendizado, mas voltar ao plano espiritual, voltar a nossa verdadeira vida, isso é o melhor de nós nos libertarmos deste momento aqui, é porque nós já cumprimos aquilo que teríamos que cumprir aqui, e essa certeza que nós temos de que a vida continua, né, Darcy? Isso é o melhor consolo para nós. Você sabe, eu estava ouvindo outro dia uma palestra, e aí a pessoa dizia assim, porque, ah, mas Deus vai me ajudar, né, Deus vai me ajudar, e a gente até pode trazer para essa situação mesmo da pandemia, que a gente diz assim, ah, Deus me ajuda, Deus me ajuda para que o meu primo, para o meu irmão, para o meu pai, ele seja salvo, e aí, de repente, se está na hora dele desencarnar, aí a gente se revolta, Deus não me atendeu, entendeu? Então, a gente dá graças a Deus da gente estar entendendo a vida sobre o ponto de vista espiritual. Exatamente. Se nós nos considerarmos realmente espíritos que a gente está aqui, de passagem, olha, ninguém vai ficar para a semente, como a gente dizia antigamente, né? Então, todos nós estaremos indo mais cedo ou mais tarde, de acordo com o nosso programa. Então, nesta hora, o que a gente vai realmente pedir é coragem. E Deus dá coragem, por exemplo, para a gente enfrentar o luto, para a gente compreender esta situação, este momento, porque, inclusive, nós não somos daqui. Nós estamos aqui por um determinado instante e nós vamos nos encontrar com estes amigos. Então, nessa hora, a gente vai dizer, ah, Deus não atendeu as nossas preces, não é? A questão não é bem essa. Chegou aquele nosso momento que a gente tenha resignação, que a gente tenha compreensão, que a gente entenda esse momento, essa passagem, como necessária para a vida dos amigos, e que a gente siga. E que Deus é esse pai amoroso e bom, que, nessa hora, encaminha os anjos dele, né, para serenarem as nossas aflições, as nossas dores, para que a gente siga a nossa caminhada, não é, Márcia? É isso, e é como você falou, Darcy, tudo é sempre em nosso favor, a questão é que nós temos a nossa visão limitada, como você diz, nós só conseguimos enxergar o nosso aqui e o nosso agora, esse ponto de vista distorcido, a gente não enxerga a nossa vida do ponto de vista da vida futura, que é, como você falou, a nossa verdadeira vida, nós não somos daqui. Então, através do nosso egoísmo de querer reter aqueles que nós gostamos, amamos aqui, é que nós não conseguimos perceber que, como você disse, cada um tem o seu tempo aqui, independente de ser pela pandemia, de ser por outra causa, chegou o momento, nós vamos partir, não é? E a gente vê, só mais um pouquinho, eu estou aqui lembrando, que quantas vezes as pessoas ficam revoltadas contra Deus e se afastam de toda religião, de toda crença, não é? Ora, e o que que nós vamos fazer? O que que nós estamos aprendendo? Tudo aquilo que a gente já falou, e revolta, jamais, porque a revolta abre um campo mental ruim de, digamos assim, de companhias espirituais também ruins, não é? Exatamente, e a gente vê, e como é que esse campo mental que você está falando, porque a nossa prece, ela vai pela força do nosso pensamento, o nosso pensamento, pela vontade que a gente coloca nele, pelas ondas que levam o nosso pensamento, faz com que ela chegue a quem nós estamos nos dirigindo, como você leu lá no início, pode ser a um benfeitor, pode ser a Jesus, pode ser a Deus, aqueles que têm outros credos, podem estar se dirigindo a um santo, não importa, é a quem nós estamos dirigindo, é como se nós estivéssemos sendo levados pelo nosso pensamento, então a gente sabe que esse nosso pensamento está todo mergulhado num fluido, e esse fluido leva, leva os nossos pensamentos, por isso a importância da gente estar olhando essa força do nosso pensamento, e o que nós estamos colocando nesses nossos pensamentos, então Emmanuel, Darcy, tem um texto muito legal, que é no livro Pensamento e Vida, no seu capítulo oito, que se chama Associações, Emmanuel nos diz assim, se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes de pensamento, reconheceria de pronto que todos vivemos em regime de comunhão, segundo os princípios da afinidade, quer dizer, a gente se afiniza com aqueles que pensam iguais a nós, igual a nós, aí ele nos diz assim, assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos, e aqui sentindo, mentalizando, falando, olha só, falando ou agindo, sintonizamos-nos com as emoções e ideias de todas as pessoas encarnadas ou desencarnadas da nossa faixa de simpatia, expressamos milhares de criaturas e milhares de criaturas nos expressam. Então, meus amigos, olha a importância de nós mantermos o nosso pensamento em boas faixas vibratórias, com bons pensamentos, não é, Darcy? Eu achei essa citação do Emmanuel, aí a gente repete, ela está lá em Pensamento e Vida, no capítulo 8, que tem como título Associações. Aí, você sabe, Márcia, eu fiquei pensando que será que poderia ser uma rede, uma teia? Exatamente. O que você acha? Uma teia, que já viram como é que é uma teia de aranha, que tudo é emaranhado ali, e aqui os pensamentos se misturam, se misturam com aonde a quem esteja pensando como a gente, a gente vai atraindo. E aí, depois a gente não sabe que aí vai aparecendo outros pensamentos, outros sentimentos, outras emoções, que a gente fala, nossa, isso nem é meu, mas é porque a gente está ali, misturando tudo isso. Eu achei muito interessante, quando ela fala assim, quando ele fala assim, nós expressamos milhares de criaturas e milhares de criaturas nos expressam. Então, dá para entender, não é, Márcia? por exemplo, quando nós estamos aqui pensando, por exemplo, no nosso filho que está lá na Alemanha, não é? E aí, a gente vai ver que, por exemplo, uma hora, duas horas depois, ou mais à noite, ele vai ligar para a gente e vai dizer assim, olha mamãe, pensei em você, não é? Então, o que que acontece? Eu pensei nele, já que ele está falando dessa sintonia, dessas emoções, dessas ideias, a gente está sintonizando com alguém, a gente pensou em alguém e a gente já estabeleceu aquele fluido, esse fluido que vai chegar a ele, o meu pensamento vai chegar e isso é muito interessante, a gente vai receber a resposta, é alguma coisa até concreta, não é? Exatamente, e aí, nós ficamos pensando o seguinte, então, nós estamos aqui falando da prece e que a gente vê sobre maneira, maneira de orar, se tem, é a transmissão do pensamento, então, só temos, temos hora para orar? Não, podemos orar a qualquer hora, a qualquer instante, que a gente possa colocar os nossos pensamentos e se dirigir a alguém ou ao Mestre Jesus para agradecer, para louvarmos ou para pedir um álcool que a gente necessite. Então, queridos amigos, nós vemos assim que uma boa hora é de manhã, é uma boa hora, sempre quando a gente está voltando, aliás, o Evangelho segundo o Espiritismo nos diz isso, que é dever primordial de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar a sua volta ativa cada dia é a prece, agradecer por mais aquele dia, por termos tido uma noite tranquila, para tudo aquilo que a gente recebe, então, essa é a melhor hora, porque a hora que a gente está ainda meio lá, meio cá e a gente consegue, Leão Deni nos diz, que é a hora que a gente consegue se ligar melhor aos planos superiores, isso está no problema do ser, do destino e da dor do livro dele, porque a gente cria correntes mentais que ele fala ou verticais, porque a gente já chega às vezes já ligado no 220 para começar o dia, então, a gente não consegue essa conexão, então, queridos, que nós possamos, então, estar sempre com esses nossos pensamentos no bem, que isso já é uma forma de oração, então, Darcy, nós agradecemos muito por vocês estarem conosco e até o próximo programa, Darcy, também, para se despedir. Isso, queridos, uma vibração de muita energia e paz para todos vocês e a gente lembra, né, que a prece, né, é uma conversa da alma com Deus. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Evangelho e Vida. A Rádio Rio de Janeiro 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 A Rádio Rio de Janeiro